Boa tarde a todos. Vamos dar início à quarta e última mesa desse evento. É uma mesa importante por vários motivos, mas principalmente porque ela encerra uma discussão que eu acho que todos concordam que foi muito rica nesses dois dias que ficamos aqui concentrados em temas que são fundamentais para a nossa área e que nós temos o prazer de ter convidados tão ilustres que são pessoas que, de fato, nos ajudam a fazer interlocução com as agências de fomento e com aqueles que nos avaliam, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Então, a mesa 4, Inovação e Ética, em Pesquisa na Arquitetura e Urbanismo, o papel das agências de fomento, será composta... Vou chamar os nossos ilustres palestrantes. Professor Ricardo Trisca, da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenador de área da CAPES, na área de Arquitetura, Urbanismo e Design. O professor Ricardo Trisca, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Engenharia de Produção, professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, e coordenador da área de Arquitetura, Urbanismo e Design, como eu já falei, conselheiro titular do CTC, de Ensino Superior da CAPES, desde 2014. A professora Maria Cristina Leme, a nossa próxima palestrante, é a professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, onde foi de vice-diretora até o ano passado, 2014, possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo, e foi membro do Comitê de Assessoramento de Arquitetura e Urbanismo do CNPq até praticamente hoje. Cristina, essa semana nós estamos tendo a professora Margarete Pereira tomando posse no lugar da professora Cristina, e o papel da professora Cristina no CNPq foi muito importante para a Amparc, inclusive, então a gente queria agradecer também a presença da professora Cristina, aqui, não só representando o CNPq, mas mostrando que essa transição entre alteração de nomes é muito importante para a área de Arquitetura e Urbanismo. Por último, e não menos importante, o nosso querido Renato Anelli, professor titular do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, em São Carlos, com doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, é diretor do Instituto Lina Bobardi, atualmente, coordenador de área de Arquitetura e Urbanismo na FAPESP, e diretor da Amparc na gestão atual, já tendo sido secretário executivo na gestão anterior, na primeira gestão do professor Carlos Martins. Como debatedor, além da minha presença, aqui já todo mundo... Professor Wilson Ribeiro dos Santos, o nosso querido Caracol, da PUC de Campinas. Caracol, ele é professor titular da Universidade... Pontifícia Universidade Católica de Campinas, coordenadora de Junto da Área de Arquitetura e Urbanismo e Design da CAPESP. Ele substituiu a professora Ângela Gordilho nessa última gestão, mestre e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, e integrador de diversas comissões de avaliação de cursos, como o AXU, o próprio CNPq ou o CAL, participando ativamente do CAL e de outras discussões na própria ABEA. Então, a professora relatora agora, a professora Maria Ângela Dias, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora Maria Ângela Dias é a coordenadora do PROARC, do Programa de Arquitetura da Federal do Rio de Janeiro, possui doutorado em Arquitetura e, atualmente, é membro do Conselho Fiscal da Amparc. e já foi vice-prefeita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começar e dar a palavra para o nosso primeiro expositor, que é o professor Ricardo Trisca, eu queria colocar... Ele ficou preocupado aqui com o seu primeiro... Eu queria ressaltar a importância dessa mesa, novamente, para a gente, de fato, conseguir aqui depois, na nossa assembleia, que vai acontecer após o café. Então, a partir das quatro e meia, a gente tem um café. E, na sequência, nós temos uma assembleia onde ficarão apenas os coordenadores de programa e os delegados indicados. O coordenador também é delegado. Então, são até três delegados por programa. E os sócios individuais... E aí tem um problema que eu queria ressaltar, que a gente acabou se esquecendo nessa correria. Quantos sócios individuais formais da Amparc tem aqui no auditório? Sócios individuais. Porque seria importante também indicar... E conversar com a Cristina, talvez, indicar o delegado representante dos sócios individuais antes da assembleia. Então, isso é importante. A gente acabou esquecendo de falar. E a assembleia vai acontecer aqui no recinto do lado, na sala menor. E eu vou pedir também que, assim que terminar essa mesa, que, quando todo mundo se retirar, aconteceu o debate, entregar o formulário de avaliação do evento para os meninos ali na porta. Muito obrigada. Vou passar a palavra aqui para o nosso primeiro expositor. Boa tarde a todos os colegas. Obrigado pela oportunidade de conversar novamente, em especial num momento tão importante que a gente vive, sobre qualquer aspecto que se queira considerar da nossa vida. Então, a gente está vivendo uma mudança de direção no âmbito da CAPES. Trocou presidente e diretor de avaliação. E, na reunião do CTC, que está terminando hoje, eu saí mais cedo, nós notamos uma diferença de conduta e de postura em relação à avaliação, que nos causou uma preocupação muito grande. E essa observação agora tem que ser coletiva. gostaria de convidá-los a todos para observarem os movimentos, para que a gente não saia correndo como alarmista e, tampouco, se encolha como covardes. Então, o que a gente acompanha o que está acontecendo, por exemplo, dia 21, foi editado uma portaria pelo presidente da CAPES, criando uma comissão de avaliação dos pleitos da Associação Nacional de Pós-Graduandos, onde um dos pleitos é 13º e férias. Bolsa Férias e Bolsa 13º. Essa proposta havia sido rechaçada pelo então presidente, professor Jorge Guimarães, e o atual presidente editou essa portaria sem consultar o Conselho Técnico-Científico de Ensino Superior, que é o responsável regimentalmente pela formulação de políticas de avaliação. E isso sinalizou uma conduta perigosa em se tratando de ambiente acadêmico. E, enfim, na medida em que isso virá ação fisiologista e demagógica, nós não temos o porquê de mantermos um processo como a gente mantém a custo pessoal e muito alto. Então, foi editado no Diário Oficial da União essa portaria do presidente da CAPES, criando essa comissão. Mas isso, pelo amor de Deus, não tinha que ser pauta da CAPES isso. Isso é tão próprio quanto o Rubinho Barrichello, campeão da Fórmula 1. Então, enfim. Mas, já que a gente está falando de inovação, essa invenção, essa coisa que foi inventada aí, a gente vai ter que conviver. Eu não quero ser alarmista, mas eu quero contar com a perspicácia dos colegas em apontar alguma coisa que venha a ser observada, e não nós, para que a gente possa estar atento e intervir na medida do necessário. Bom, eu não preparei slides, conversei com a professora Eugélica, e entendi que hoje é muito mais uma oportunidade de eu responder do que ficar apresentando slides para isso e para aquilo. Então, acabei de pegar uma lista de melhores momentos e vou falar algumas coisas em relação ao que se pensa e o que se entende importante. E, em lugar de outras coisas, eu gostaria muito de poder responder o que for necessário para a gente dialogar sobre o entendimento, mesmo porque, logo, no início do ano, inauguraremos uma agenda visando a avaliação que vai ocorrer em 2017, e o princípio dessa avaliação será o documento diária. Portanto, devemos começar a pensar sobre o que nós precisamos alterar no documento vigente, o que está de mais e o que está de menos, e, em especial, e isso a gente já tem conversado, o elenco de indicadores utilizado na avaliação aproximar ao máximo da nossa identidade. Então, a gente exercite isso com maior clareza e sem tanto assodamento. Um dos pontos que a gente tem percebido e conversado entre todas as áreas e em todos os lugares é a condição de coautoria. Existem, a gente assistiu a uma palestra hoje, além de, eu estava na sala do lado e assisti com um prazer danado de escutar coisas que a gente consegue conversar entre a gente, mas não explicitar com a clareza que nos foi posta sobre a diferença entre caráter e ética. Então, a gente começa a entender isso importante. A condição de coautoria para a área é uma condição importante em se tratando da relação orientando-orientado. Eu recebi um e-mail, denúncia, de um aluno dizendo que o professor da disciplina obrigava a escrever um artigo e que esse artigo necessariamente tinha que ser em autoria com esse professor dessa disciplina. E aí eu comecei a fazer conta. Bem, já que temos uma turma aí, vamos dizer, de 10 alunos, se eu tenho 10 alunos fazendo o artigo para mim todo ano, eu tenho 30 artigos em três anos, agora em quatro terei 40, e com uma chance de publicar, sei lá, no pior dos casos, 10%, tenho em revistas altas aí, então eu tenho uma coisa importante do ponto de vista de quantidade. Mas isso resolve um problema, não resolve o problema. O problema continua sendo a nossa relação com a publicação. O que nós entendemos ser a razão de publicar? não necessariamente preencher um checklist para pontuação de programas, mas sim disponibilizar o resultado do nosso trabalho. Porque a única maneira de a gente ser entendido como parceiro no caminho de solução de um problema é ser reconhecido como competente na resolução de um problema. E isso, quando alguém pergunta quem pode me ajudar num problema, recorre à publicação e, em algum lugar, a gente vai ter que estar presente, quer seja por citação, quer seja como autoria. E isso em base de dados de artigos indexados, que é onde se busca. Aliás, nós mesmos, quando formulamos os nossos artigos e vamos sustentar linha de pensamento, a gente se vale desse recurso de publicação disponível para poder apresentar argumentos contra ou a favor de alguma conduta, ideia, pensamento que se esteja a tratar no momento. Então, é uma condição importante. Para a área, coautoria é uma importante condição de qualificação do trabalho conjunto, orientado, orientando. Nós já declaramos que, para nós, orientação significa entrevista presencial de 50 minutos, que demanda pelo menos três vezes o tempo em ônus de trabalho para preparar ou para atender o que foi declarado. E isso nos conduziu a limitar, em oito, o número máximo de orientandos por orientador, em razão do que nós entendemos ser uma orientação. Bem, se nós passamos, pelo menos uma vez por semana, 50 minutos conversando com um aluno, tendo por referência um projeto que foi submetido a algum processo de seleção, é de se esperar que o resultado dessa conversa induza a alguma reflexão. E é legítimo que essa reflexão se materialize em um artigo. Agora, quando a gente passa, esse caso que eu falei, que eu recebi esse e-mail de um aluno de um determinado programa da área fazendo essa denúncia, essa é uma outra situação. É uma situação não saudável. Uma situação que depõe contra a gente. E isso a gente até fica meio constrangido de falar, mas é importante que todos saibam que isso acontece, assim como outras coisas. Então, primeiro, qual autoria a área reputa importante? Sobre a condição de indução do amadurecimento do próprio orientado. porque nós entendemos que ele passa a vir a ser apresentado, entre aspas, à comunidade, em parceria com o seu orientador, com uma coautoria, para registrar a sua linha de pensamento, identificar-se e ser identificado com alguma área de pesquisa. É um vetor de indução de oportunidades. Nesse sentido, que a gente incentiva fortemente a parceria na forma de coautoria. Coautoria de colegas entre programas também é saudável. De colegas do mesmo programa também é saudável. Isso é muito importante que se diga que não há encaixotamento por linha de pesquisa. Se eu estou em uma linha de pesquisa, posso publicar com um colega da outra linha qual é o problema. Se a área de concentração abriga as duas, é natural que eu tenha um projeto que possa ficar entre os dois lados e me valer das duas competências. Qual é o problema? Ainda mais que, eu insisto, no nosso documento de área, quando a gente vai declarar nosso elenco de competências, a primeira palavra que aparece é interdisciplinaridade. Então, se nós, entre nós mesmos, não imaginarmos ser possível uma colaboração, que dirá com outras áreas? Isso nos leva também a discutir a questão de participação em editais. Terça-feira, a gente teve uma situação lá no CTC onde todas as áreas apresentaram os resultados dos seminários. O nosso seminário foi, como é que chama? Abduzido pelo corte de orçamento, que a notícia foi na mesma semana. Então, a gente inverteu a pauta e passou a discutir essas questões particulares de programas institucionais, o que eu achei que foi muito importante naquele seminário, porque a gente passou a uma reflexão séria sobre consequências de nossas ações no processo de avaliação, e isso é importante. E isso foi dito quando eu apresentei a área, que nós queremos uma sinalização da CAPES, dos limites de interferência desse corte de orçamento na avaliação do desempenho esperado dos programas. Pois que se antes nos avisavam que incentivar bolsa-sanduíche trazia para o programa determinada compensação, cada bolsa-sanduíche integralizada resultava em duas bolsas para o programa, vocês lembram que eu falava isso? E aí a gente acorda um belo dia, vai para uma reunião do CTC e diz assim, não tem mais bolsa-sanduíche. E aí eu venho aqui, vocês vão perguntar, mas você não dizia isso? E eu vou dizer, então, nós não fomos consultados. O CTC não foi consultado, não participou, em nenhuma instância, sobre nenhum guiais, dessa decisão. e isso nos preocupa. E agora, na terça-feira, eu relatei e solicitei, tem uma parte que eles diziam assim, o que vocês imaginam, o que a área pede como recomendação? Eu disse, reestabelecimento imediato do financiamento de programa bolsa-sanduíche. E se tiver que cortar alguma coisa, seria o doutorado pleno em ciência da fronteira para recém-formado, que é um outro problema que a gente tem que discutir. Mas, enfim, a participação em editais que a gente tem conversado tem sido um problema para nós. Porque, ainda que a gente declare a competência e ação em conjunto com outras áreas, os termos dos editais, por vezes, nos isolam a priori. Porque não reconhecem na nossa declaração de competência atributos para cumprir o edital. Então, ao mesmo tempo em que nós somos chamados a nos apresentarmos, os editais não nos qualificam. E nós pedimos espaço para participar da discussão sobre o edital. Isso aí, quer que seja para a CTI, para todos os editais, e que não fique assim, um nicho, então isso aqui é para... a gente tem coisas que nos competem que não está com carimbo arquitetura, urbanismo ou design. Porque nós temos esse viés interdisciplinar. Vai acontecer um evento com o nome Saneamento, lá na CAPES, onde a gente discutiu algumas condições de participação, e aí a área foi posta como relatora de uma mesa. Não saímos da organização, fomos saídos da organização. isso é ruim para a gente. Não porque estamos circunstancialmente nós dois lá, mas porque reflete o desconhecimento da total competência da área. E isso é mais grave do que qualquer coisa. Agora foi falado essa semana, na segunda, foi falado na formação de um grupo de estudo dentro da CAPES, sobre árvore de conhecimento, sobre as áreas. Aí eu disse, opa, que bom, vamos começar a discutir todas essas complementaridades. Mas a mensagem foi reduzir o número de áreas. Vem cá, mas como é que eu vou estudar uma coisa que é a área de conhecimento, sobreposição, e dizer que eu vou reduzir o número de áreas? Eu não posso aceitar uma indução de redução de custo para questionar a área de conhecimento. então a gente vai participar desse grupo de estudos aí. Bom, vai participar? Não sei. Me candidatei, vou ser indicado pelo CTC para compor esse grupo, mas é uma condição preocupante já, porque ele já começa com uma restrição. mas eu falei da história de editais porque o ano passado nós conversamos sobre isso em algum momento e não conseguimos muito espaço para ecoar a nossa preocupação. Nossa preocupação não é edital específico para a área. Nossa preocupação é não ser excluído quando vier um edital que não esteja escrito um plano, que esteja escrito lá, como tem uma área planejamento urbano, dizer que a gente, se não é daquela área, não pode participar. Ou, se é uma área de engenharia e que tem um campo comum, que a gente não possa participar porque não tem o selo engenharia. Então, se é para pensar isso, tire todas as áreas e deixe só interdisciplinar. Pronto, resolve o problema. Então, é uma coisa que eu gostaria de recompor como pauta, porque isso é recorrente em todas as agências estaduais e as nacionais. É um envelopamento que acontece que a gente, de alguma maneira, tem que observar esse comportamento e qualificar melhor a nossa interlocução, tanto nas entidades que nos representam, profissionalmente isolados, e, em especial, nos programas de pós-graduação, porque essa é uma vertente importante para caracterizar a inserção social, por exemplo. E essa inserção social é um percentual importante da nota do programa nessa avaliação que a gente usou muito mal na última avaliação. Então, e isso é uma coisa natural e a gente faz isso tão normal quanto andar para frente. Então, por que, se a gente não faz esse esforço, a gente não aprende a fazer com que esse esforço seja capitalizado em favor da nossa declaração de competência? E isso, um edital, a participação edital, não é só para ganhar aquilo, quer dizer, estabelecer parceria formal. essa é a grande preocupação que a gente tem. E aonde rebate na própria ação dos programas, que a gente tem que começar a pensar, porque tem alguns sinais preocupantes. Uma coisa que foi dita também nesse último CTC, desculpe, eu estou falando lá o que foi dito, não sei nem se vocês estão interessados, mas eu acho importante porque nos afeta. foi dito que o PROAF devia ser considerado pelas instituições como um plus do orçamento da pós-graduação. Isso foi dito pelo presidente da CARB e pelo diretor de avaliação. Em universidade pública, federal, pelo menos, essa figura não existe, porque a questão de orçamento é encaixotada, é envelopada. E o ônus de um programa de pós-graduação é, missão da CAPES, sustentar, porque a sua missão é de indução. A missão é qualificação de pessoas e indução à instalação de programas. E a contrapartida pelo ônus de gestão da instituição proponente é justamente a cobertura das bolsas e do enxoval de instalação. Então, dizer que isso tem que ser considerado como um plus ao orçamento institucional é dizer assim, fulano, desista. Já existe a separação do mestrado profissional que não tem bolsa, enquanto os mestrados em rede profissional têm bolsa. Então, já existe essa contradição. E agora você diz que isso vai ser tratado como uma condição adicional, quer dizer, se é adicional, ela pode também deixar de existir repassar todo o ônus da instituição. Não é que a universidade proponha um curso de pós-graduação porque vai ter grandes rendimentos com bolsas ou isso. É por conta da certificação, da mobilidade que isso oferece ao corpo docente, a oportunidade de interlocução e a capacidade de atração de candidatos também. Eles têm defeitos os alunos, eles têm que comer, eles têm que andar, eles têm que comprar livro, têm que pagar o seu acesso à internet, que não é barato, em casa, para trabalhar, e a bolsa é para isso. Por isso que eu fiquei tão chateado com aquela tal da comissão de 13º e férias, porque a bolsa não é um emprego, é uma compensação do investimento dentro da qualificação. Ela tem um propósito de investimento de Estado não é emprego. Isso é um descalabro o que foi feito, é um atestado de absoluto distanciamento do processo de qualificação de pessoas. Desculpa, estou sendo já demais. Mas a ação de programas que eu estava me reportando é justamente conjugar essas nossas competências na esteira do que eu falei sobre editais e apresentar da forma mais fácil que se conhece, que é na forma de artigos, para que possa credenciar interrupções distintas. Então, a gente tem necessidade dessa ação local e uma coisa que também eu vou misturar um pouco o assunto, tenho observado que muitas demandas de eventos pouco priorizam a integração dos programas da área na mesma cidade, não priorizam a atividade ou a participação de discentes dos programas e, tampouco, a interlocução entre os colegas. Então, já aconteceu proposta de eventos da mesma instituição, mesmo programa em datas complementares para tratar do mesmo tema. Já aconteceu de um evento pedir um tanto, aí tem uma mesa dentro do evento e ter um outro PAEP para aquela mesa. Gente, não faz isso, não vai dar certo, não vai ser recomendado nenhum nem outro, porque não é legítimo, não é assim. E aí vai ficar aquele desgaste de vai para lá e para cá. Então, se você já está pedindo apoio para um evento, ponha para o evento, ou se você quer trabalhar em mesas distintas, trabalhe em mesas distintas. O orçamento está muito recolhido para esse tipo de apoio. Então, a gente já tem dificuldade para encaminhar uma aprovação. E se ficar com um viés desse, porque a área, nós não recomendamos valores, a gente só se pronuncia pelo mérito e a um determinado nível. E aí, dali para adiante, é uma caixa preta que a gente não sabe nem o que foi e o que não foi recomendado. segunda-feira, no início desse CTC, bom, vocês já devem estar vendo que a minha volta lá para o CTC vai ser complicada em dezembro, na próxima edição. Mas eu não me furto a essa discussão. Então, o que eu vou propor, que estão sendo as outras áreas também entenderam razoável, em vez de fluxo contínuo para apoio a eventos, que a gente tenha uma época no primeiro semestre e segundo semestre para que possa haver a comparação entre as demandas. Porque vem uma demanda de um evento agora, aí daqui a 50 dias vem outra demanda. Eu não vou ter como comparar um em relação ao outro, a gente acaba incorrendo num erro para lá ou para cá, e o pior, acaba não aplicando diretamente na indução da pós-graduação, que é a nossa função, os eventos. Então, quando a gente avalia um evento e não recomenda, não se está avaliando o currículo do proponente, nem dos palestrantes, nem de nada. Sobretudo, o vínculo com o programa e com o resultado de promoção da área no sentido de instrumentar o crescimento da pós-graduação é que foi reconhecido assim o assado. Não se trata da área arquitetura, urbanismo ou da área design, que está sendo avaliada. Isso é importante para a área, importante para a área, no viés do ensino de pós-graduação, estrito-senso. Então, esse recorte é o que orienta a nossa intervenção como avaliador. E isso, às vezes, é difícil até de argumentar, quanto mais da instituição aceitar, porque, mas o cara não é capaz de dizer que para arquitetura isso aqui é importante. É importante, mas se não tem vínculo com o programa de pós-graduação, se não tem um rebatimento nas ações do programa, a área não vai induzir, não vai apoiar, por melhor que seja. Por quê? Nós vamos priorizar todas as ações de promoção de programas de pós-graduação da área. Vêm programas de outras áreas, professores de outras, na pós-graduação, em outras áreas, por exemplo, planejamento urbano, interdisciplinar, submeter programas para a nossa área. Bacana, tudo bem, mas vai entrar na nossa conta. Quando vier lá para a estação, a arquitetura urbanística já ganhou 100, então, e aí o nosso programa que vem do nosso professor, da nossa área, você está sendo corporativista. Eu não estou sendo, eu tenho que ter um critério. Esse é o critério que a gente está usando. Estou prestando contas dessas coisas, porque, recentemente, ocorreram várias demandas e várias situações de recurso que a gente, enfim, achou que era oportunidade. Bom, para não alongar, a gente tem a condição de, do que estava falando hoje, sobre a parte da concepção de projeto, interação, enfim, o que a gente estava vendo. Fala-se da Plataforma Brasil e tudo isso que a gente tem como condicionante de participação de projetos. Eu vejo uma diferença simples ao tratar projetos da nossa área com projetos da área da saúde, por exemplo. Gente, para nós, é o sujeito do projeto e, para eles, é o objeto. Então, o nível de intervenção e de, se é que a gente pode falar de invasão, é diferente. E o tipo de interlocução também é diferente. é claro que é importante salvaguardar o nosso aluno, porque, afinal de contas, ele vai ter uma relação diferenciada e tal e tal. Mas, o que vai definir esse tipo de participação, de distribuição à Plataforma, isso e aquilo, é a nossa percepção da complexidade do problema e do vínculo de dependência com a intervenção desse nosso parceiro, desse entrevistado, sei lá, da que medida, e não criar uma Plataforma Brasil para a gente. A gente não precisa pensar em ter uma condição. O que nós precisamos ter, sim, é um conjunto de orientações, de regulações, que nos preserve de uma ação individual, de lá ou de cá. Mas, muitas vezes, essa história da Plataforma Brasil, pelo menos na minha instituição, aconteceu, nos projetos que eu estava associado, que eu era obrigado a participar pela Plataforma Brasil e depois pelo Comitê de Ética da Universidade, para, então, depois iniciar o processo. Mas por quê? Muito mais por falta de clareza do gestor, da repercussão dessa ação no contexto da instituição, do que, propriamente, por uma obrigatoriedade da natureza da pesquisa. eu estava fazendo um projeto que era em relação a design de moda. Eu não trabalho com moda, eu trabalho com projeto de produto. Então, eu transportei o projeto para o processo de concepção de indumentária. Mas, como se tratava de animação, em algum momento ia fazer a representação do movimento, da textura, da roupa, do dias velho, tal, tal, então, eu precisava de um modelo vivo para comparar. Porque, assim, eu sou meio chato, eu falei para a minha aluna, beleza, a gente faz animação, mas eu quero um modelo tecido vivo, eu quero um modelo com tecido para provar o mesmo caimento, tal, então, foi feito isso, ela achou, teceu o fio, a trama, tal, com a mesma coisa do século XVI, isso aqui, fez a roupa. Aí, eu tinha que passar porque o cara só experimentou e filmou 30 segundos. Eu não entrevistei ninguém, não expus ninguém, não fiz nada, e então, esse processo. Resulta, a menina já defendeu, já está empregada e o processo não recebia volta ainda. Então, o que a gente tem que tomar cuidado é com essa relação de complexidade, que, às vezes, a gente fica muito preso ao rito e não questiona e não questiona o propósito dessa condição. E a nossa área, em se tratando de inovação, nós somos protagonistas dessa condição, porque nós, é o que eu tenho ou é o que passou? Já esgotei? Ah, então está. Eu já estou terminando. A nossa área é protagonista sobre qualquer viés que se considere, quer que seja na interação com plataformas tecnológicas, quer que seja na proposição dessas próprias plataformas, do seu uso, do não uso dessas plataformas tecnológicas. Então, nós somos protagonistas no contexto de inovação de qualquer maneira. e até eu tenho uma palestra que eu fiz uma vez e quarta-feira repeti lá em Fortaleza, não, repeti não, apresentei só esse slide em Fortaleza, onde eu ponho assim, invenção, aí eu ponho o sinal de diferente de inovação. Invenção é diferente de inovação. Aí, quando eu projetei a primeira vez, a pessoa na primeira fila falou, ah, invenção, hashtag inovação, gostei. Aí, fiquei olhando assim, então, tá, era isso mesmo que eu queria dizer. Então, nem o sinal de diferente mais se reconhece. Então, a gente tem condições... É triste. É porque eu perdi o rebolado total, não sabia mais o que eu estava fazendo. Mas, então, o que a gente tem que resgatar é o próprio entendimento do contexto de inovação que a gente propõe. Então, a gente tem práticas inovadoras, a gente tem soluções de intervenção inovadoras e não necessariamente dependente de alguma plataforma tecnológica. Ou a gente tem mudanças de resultados a partir da incorporação de novos recursos. essa aproximação, essa é uma inovação. Então, nós temos várias formas de pesquisar a nossa relação com esse conceito, mas, primeiro, qualificá-lo do viés do nosso interesse. E isso que a gente, eu entendo, deve investir para que não se paute simplesmente para a condição da novidade ou do novo. Eu sou usuário da plataforma Mac, como é a professora, e eu acabei de perder um desktop 26 polegadas em casa porque eu fui atualizar o iOS. Aí, parou de funcionar, eu levei lá na Mac para arrumar na Apple, na loja oficial lá, para arrumar, e o cara disse, ah, não funcionou mais? Não, parei um pouquinho, consultou o número de série, tem mais de cinco anos, ele foi declarado vintage. não pôde receber nem para manutenção, e é um equipamento de projeto que eu vou ter que prestar conta. A orientação que eu recebi, eu vou ter que abrir um boletim de ocorrência para fazer o registro da negativa do entendimento, fazer uma consulta para depois dar baixa do equipamento e você ser responsabilizado porque ele está aí no operante. então a gente tem também isso e a gente está falando de inovação. Nós temos dois mundos quando a gente fala e o que a gente tem que priorizar é qual é o mundo que nós vamos ofertar como oportunidade àquele com quem nós trabalhamos, que é o nosso segredo. Por isso, eu insisto na condição de coautoria como sendo um vetor de apresentação desse profissional em qualificação, quer seja em mestrado, quer seja em doutorado, na interação com a área, para que ele venha a ser reconhecido como um potencial parceiro da solução de problemas e, ao contrário do que é dito por muitas pessoas, a nossa função não é formar professores, é qualificar pessoas da nossa área de excelência. Uma das potenciais atividades que ele pode vir a exercer é a de docente, se isso for o seu perfil. E a diferença está no mestrado profissional e no mestrado acadêmico. Então, a formação em estrito senso não é para formar professores. Pode vir a ser professor quem investir seu tempo em qualificar-se nesse processo de investigação, mas não é escravo disso. então a gente tem que pensar nessa maneira, porque, assim, eu entendo ser possível vislumbrar novas formas de parceria com institutos de pesquisa, com centros de investigação que não necessariamente dedicados ao ensino. Nós podemos muito bem prestar um serviço de colaboração com um instituto de referência internacional e não ter uma atividade vinculada à formação, mas usar aquela expertise como complemento à nossa prática de pesquisa, promover a integração do nosso aluno com esse processo e, ao final das contas, sim, ok, eu vou ter uma qualificação melhorada desse camarada. E isso vai resultar em projetos, em produção técnica, que é um viés importante, onde talvez a gente consiga qualificar de maneira mais imediata a nossa intervenção como área de conhecimento, no potencial de intervenção que nós temos sobre qualquer maneira que a gente queira considerar a intervenção técnica. E, enfim, aí inaugurar o ciclo virtuoso que nos qualifica e também, aí eu insisto, de novo, em estarmos atentos aos editais. Abrir o edital, a gente identifica potencial de participação, se candidatar ao edital. Ah, mas eles vão retirar, não sei o que, na frente. Deixa que eles retirem, a gente entra com recurso para poder, numa próxima forma, não ser excluído a priori dessas oportunidades aí de trabalho. Enfim, eu misturei muito as coisas que eu tinha elencado para conversar, mas eu estou muito ansioso pelas perguntas que eu posso vir a responder, porque nossa maior motivação para estarmos na condição de coordenação diária é a interação com os nossos colegas. Circunstancialmente, nós estamos na coordenação. No dia 4 de novembro de 2017, nós faremos uma festa porque sairemos da coordenação. Claro que a gente tem candidato. Espero que os convidados venham. Claro que a gente tem candidato, mas, enfim, esse é o problema dele. Mas o que a gente imagina é que a gente mantenha fluido esse processo entre coordenação diária e programas, porque não há razão de existir coordenação diária se não for legítima a interação com os programas. Então, aproveitar o espaço de hoje para resgatar o que eu não tenha sido capaz de dizer até agora. Obrigado. Boa tarde aos meus colegas aqui de mesa, Caracol, Angélica, meu amigo Renato, Angela, Trisca, e a todos os colegas aqui presentes. eu vou falar alguma coisa sobre a política do CNPq, agora com mais tranquilidade, porque, como a Sheila sabe, nós não podemos falar das avaliações enquanto estamos membros, apesar da moção que nós aprovamos na última Ampur em relação a esse impedimento que me parece um absurdo, porque, na realidade, isso significa que não há uma possibilidade de uma transparência em relação aos critérios utilizados e a forma como foi feita a avaliação, que eu acho que é fundamental que a comunidade científica tenha acesso a essa informação. Eu fiz aqui uma breve apresentação, porque eu acho que, como o Trisca falou, o mais importante aqui é nós estarmos, temos a possibilidade de debater. Não sei se está indo, Eu vou falar, então, sempre acho que há interesse sobre a quadra de recursos alocados e bolsas na área de arquitetura e urbanismo e abordar as duas questões que são temas desse encontro e que me parecem que são fundamentais. mas eu achei que foi de uma grande importância ter pautado esse encontro sobre essas duas questões, apesar de não termos muitos avanços em relação a isso na nossa área e eu acho que é justamente sobre isso que a gente pode conversar e pensar quais são as nossas estratégias para poder enfrentar essa questão tanto da ética quanto a questão de políticas de inovação pensando em uma articulação entre as agências. Tenho que deixar dois ao mesmo tempo. Pronto, vamos lá. Então, eu aqui só recapitulando muito brevemente o que é a política de apoio científico, tecnológico e inovação do CNPq. Ela tem linhas regulares que são as bolsas e auxílios no país e no exterior, tem editais e chamadas públicas e quais são essas ações do CNPq e qual é a articulação do CNPq com ações dos ministérios. Eu aqui tomei, foi há um ano atrás, nós estivemos aqui reunidos no Enamparque e eu procurei atualizar alguns dos dados que eu já tinha apresentado, apesar de que esse dado global ainda não está, eu não consegui acessar no CNPq, os outros dados eu consegui. quais foram o volume em termos de bolsas, quer dizer, o número de bolsas no país e bolsas no exterior em 2012, 2013, 2014. Vocês veem que foi um crescente número de bolsas no exterior e vão ver que isso diminuiu nesse último ano em relação ao número anterior que era bastante expressivo. bolsas vigentes no Brasil de doutorado e ao total é esse número, 892, arquitetura e urbanismo temos 28, 26 em 2014, de mestrado são 9.580 bolsas, 61 em 2015 e eram 62 em 2014, bolsa de produtividade em pesquisa e tecnologia que tem um total de 15.171, arquitetura e urbanismo tem 98 aumentaram, aumentou 7 em relação a 2014. A bolsa de iniciação científica também aumentou em relação a 2014, estamos com 240. O que mudou de forma bastante expressiva é o Ciências Sem Fronteiras. Vocês podem ver, eu pego o exemplo da Inglaterra, não só porque o valor da bolsa é muito alto, se a gente comparar o valor de uma bolsa na Inglaterra em relação à bolsa no Brasil, a gente fazia esse cálculo e a Paola e ficávamos muito assustadas com o valor de cada uma, a bolsa de doutorado tem, o total é 165 na Inglaterra, tem duas só em arquitetura e urbanismo, mas o que é grande realmente, que já foi muito maior, mas que agora diminuiu, era o total de bolsas de graduação na Inglaterra em 2014, só em arquitetura e urbanismo, que foram 463 bolsas em 2014 e agora esse ano foi reduzido para 114. Essas são bolsas sanduíches, como vocês sabem, são as bolsas de graduação, que são bolsas sanduíches, mas precisa lembrar que essas bolsas que atuixam na Inglaterra é muito cara. E aí essa proporção, se a gente olha, por exemplo, em relação às bolsas de iniciação científica, lembrando a importância de uma bolsa de iniciação científica, inclusive para a pesquisa, é muito significativo. Isso já está cada vez se reduzindo mais, a gente sabe que o Ciências Sem Fronteiras está com os recursos cada vez mais reduzidos. Essas são a distribuição de recursos por área dentro do CASA. Esse é o edital universal que aconteceu o ano passado, esse ano não aconteceu o edital universal e, para grande surpresa nossa, o edital Ciências Humanas está aberto. Até agora. É correr porque está aberto e vai fechar imediatamente. Nós não sabíamos, fomos surpreendidos e sabemos que está aberto. O edital universal não abriu esse ano. Eu vou passar agora às duas questões que foram nos propostas sobre ética em pesquisa. Eu estava aqui procurando, olhando essa questão, porque sempre me parece interessante que a questão de ética é já diretamente relacionada com a questão de ética em pesquisa. E sempre me pareceu que a questão da ética é um tema mais amplo, é um tema que, por exemplo, nos afeta já há muito tempo, que é discutir, por exemplo, a questão do plágio. O plágio é uma questão que percorre todas as nossas instituições e se procura entender até quando se configura um plágio, o que é um plágio e quais são as formas de punição. Na Universidade de São Paulo, isso é uma questão importante, como em outras universidades. Então, eu fiquei bastante intrigada em relação ao que é, por que essa questão está pautando hoje, e ela está pautando e ela é objeto de reunião e de formas de atuação na formação de um comitê de ética. O que está se procurando, e eu acho que é isso que seria interessante aqui, é só encaminhar em termos do nosso debate, é que sempre existe uma preocupação, e, nesse sentido, me parece que é uma preocupação justa e, provavelmente, com maior possibilidade de sucesso, que é procurar atuar dentro das ciências humanas e sociais. Quer dizer, é esse o âmbito de atuação, isso tanto em termos de ética quanto em termos de inovação, para que a gente consiga ter, começar a criar certos consensos para que tenha, inclusive, peso como um comitê, porque as áreas médicas, a gente sabe, as áreas de saúde, desculpe, as áreas de saúde, eles trabalham de forma bastante articulada e têm um peso muito grande nos órgãos, tanto nos órgãos de financiamento como todos os órgãos de regulamentação. Então, o esforço que eu tenho visto é nesse sentido, e esse esforço está presente no CNPq. Vocês devem ter acompanhado que, recentemente, houve uma movimentação da comunidade científica para a criação de uma diretoria específica na área de ciências sociais, e teve sucesso. Ela não foi implementada, mas teve sucesso. Ela está lá, ela está lá, latente, aguardando para que seja, para que ela tenha aí um espaço institucional. Esse espaço institucional é fundamental, porque é dessa forma que a gente garante editais que sejam editais da nossa área, que a gente garante que os critérios utilizados sejam critérios utilizados para a nossa área. Então, essa questão está em pauta e tem, então, essa formação de um comitê de ética externo ao Ministério da Saúde e uma resolução específica, então, para a área de ciências humanas e sociais. Eu queria propor, nesse sentido, que a gente tivesse duas possibilidades de articulação, eu vou ver se eu consigo deixar claro o porquê dessas duas questões. Essa formação de um GT de ciências humanas e sociais, as questões a serem abordadas de ética e pesquisa, seria, a primeira questão é a relação entre o pesquisador e o sujeito da pesquisa. O que está se procurando discutir? É uma tipificação, uma gradação de risco e as formas de tramitação. Essa que é a questão central que está sendo discutida. O que seria isso? Quer dizer, o que se coloca que tem uma questão de risco mínimo, baixo, moderado e elevado? E a proposta do GT é que essa gradação do risco seja padronizada. O que me parece que isso, então, é uma proposta que, para ampar, que levar, é que haveria necessidade de nós, enquanto área de arquitetura, urbanismo e design, eu acho que, nesse sentido, seria interessante de incluir o design, seria a gente criar um grupo de trabalho para essa tipificação e gradação, para participar desse GT, que é esse GT em Ciências Humanas e Sociais. Porque quais são, é necessário um esforço de nós lembrarmos quais são as nossas pesquisas que envolvem esses riscos. Quer dizer, que envolvem sujeitos, porque são entrevistados ou porque são, de fato, objeto de experiências. Isso tem em várias áreas. Quer dizer, não é que está na área de tecnologia, não está na área só do design, mas está na área da tecnologia, do design, do projeto, da história. Enfim, ela percorre todas as nossas áreas. E eu acho que a gente teria que ter um esforço da arquitetura, do urbanismo e do design, porque as três áreas são, de fato, estão trabalhando e compartilham questões em comum. Então, me parece que seria interessante se a gente conseguisse discutir e trabalhar e entrar no GT de uma forma mais informada. Então, esse eu acho que é um papel extremamente importante que a Ampar poderia aqui desempenhar. A questão da inovação, como eu disse para vocês, ela está também sendo discutida, eu estou falando agora no âmbito do CNPq, e a questão dessa criação da diretoria de ciências sociais foi um passo importante no sentido de discutir o que é inovação em ciências sociais, em ciências humanas. Por quê? Nós, por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Por que nós estamos no Ciências Sem Fronteiras? Porque o Ciências Sem Fronteiras tem uma parte que é indústria criativa e se colocou, e se entendeu que a arquitetura era uma indústria criativa, e por isso nós tivemos bolsas, o que, para grande ciúme de outras áreas, porque, é lógico, com isso se teve um acesso a recursos que outras áreas não tiveram. Então, quando eu falei isso, as outras áreas, que são áreas ligadas mais às ciências sociais, não tiveram acesso. quando eles souberam o número de bolsas que foi concedido para a nossa área, foi alguma coisa que deu certo impacto. Mas, um certo impacto que a gente tem que, de uma certa forma, fazer uma avaliação muito cuidadosa, porque, me parece que a Ciências Sem Fronteiras foi um programa que a gente se dedicou um certo tempo para entender e para estudar. Quais eram as instituições que foram parceiras nesse programa? Como se fez os critérios de avaliação desse programa? Eu recebia, no CNPq, pedidos de bolsa de doutorado de alunos que estavam na graduação, que estavam terminando a graduação, ou seja, não tinham nem concluído a graduação e já estavam pensando num doutorado direto sem ter passado por nenhuma etapa e no exterior e com o custo que é uma bolsa no exterior. Então, isso aconteceu também porque nós percebemos, e isso é uma questão séria, que essa questão do Ciências Sem Fronteiras estava mais relacionado com uma política de internacionalização do governo federal do que uma política de ensino do Ministério de Ciência e Tecnologia que estavam concedendo as bolsas. Então, essas questões são questões que, se nós tivermos canais de acesso mais direto, nós temos capacidade e possibilidade de atuar com maior clareza e com maior expressão. Então, a questão da inovação, ela está presente, por exemplo, quais são as nossas defesas? Quer dizer, as nossas defesas são tanto de que sejam tratadas com maior cuidado essas políticas, como também abrir o leque do que se entende por inovação. Por exemplo, políticas públicas podem ser, são potencialmente uma área de inovação, puxando a brasa para a sardinha de muitos de nós. Está presente no quê? está presente tanto em políticas públicas urbanas, quanto nas áreas de conservação e preservação dos edifícios, como as áreas de design que têm, eu tenho visto, acompanhado, as premiações das áreas de design em termos de inovações que estão sendo propostas, inclusive pelos nossos alunos. Então, eu acho que a gente, de uma certa forma, é muito importante que a gente, é mais importante que a gente considere os canais de interlocução para entender quais são, qual é o entendimento sobre essas, o que se constitui de inovação. Vocês me desculpem, eu estou exausta, porque nós tivemos uma semana, essa daqui a semana foi a Artigas, e eu estou vindo de um evento atrás do outro, então eu estou com uma certa dificuldade de falar e de articular. mas espero que vocês estejam entendendo, e quem não estiver entendendo, eu respondo com a maior boa vontade e com a maior boa vontade. O que nós teríamos que pensar? Eu, agora, falando aqui com os meus dois colegas, com a CAPES e com a nossa FAPESP, quais são as políticas de indução de pesquisa que nós deveríamos pensar em termos de arquitetura e urbanismo. Quais são as possibilidades de propor formatos de programas específicos para a área de arquitetura e urbanismo que me parece que são fundamentais. qual é a estratégia para a gente formatar essas propostas de programas específicos. Eu queria dar alguns... Eu acho que, por exemplo... Desculpe. Apesar da grande maioria dos cursos de mestrado e doutorado, eu não estou virando ali. É isso? É. Faz muito tempo que vocês estão com meus slides. Me desculpe. Apesar da grande maioria dos cursos de mestrado e doutorado terem formato acadêmico e experiência recente acumulada em cursos profissionais, a pesquisa e a pós-graduação em arquitetura e urbanismo têm impacto sobre o campo profissional. E você... Ainda é muito inicial, mas nós estamos começando também com a ideia de residência, que é, de uma certa forma, ampliar esse impacto sobre o campo profissional. Então, definir diretrizes da área para potencializar esse impacto, tanto no âmbito da atuação profissional privada, quanto no âmbito das políticas públicas, me parece que é uma das articulações importantes entre universidade e sociedade. Lembrando que essa questão... Eu... Falando agora em termos pessoais, pensando um pouco no que nós estamos fazendo agora na FAO com a residência. A residência é pensada não apenas como uma possibilidade de dar um salto qualitativo para o serviço público, esse é o objetivo, mas, principalmente, e aí era uma coisa muito pessoal minha que estava quando estava na direção da FAO, tensionar a universidade. Nós precisamos tensionar as nossas universidades, elas têm que estar tensionadas pelo ambiente profissional, porque é dessa forma que nós sabemos sobre o que nós estamos ensinando e para quem nós estamos ensinando. Então, essa relação entre a universidade e a sociedade tem que ser procurada em novos formatos, em novas formas de atuação. As estratégias de internacionalização de pesquisa em arquitetura e urbanismo. Esse quadro que está marcado por uma forte indução tanto das agências de fomento quanto das universidades a um processo de intensificação do processo de internacionalização, da divulgação da produção, de intercâmbio de pesquisadores e estudantes. Então, buscar identificar condições específicas e estratégias adequadas para a área de arquitetura e urbanismo. Nós temos, e aí eu acho que é, talvez seja também uma posição de reflexão a partir dessa experiência de CNPq, que os convênios de cooperação bilaterais e multilaterais e as redes de instituições e redes de pesquisadores têm dado resultados extremamente interessantes e produtivos em termos de pesquisa. Então, me parece que, sem de maneira nenhuma dispensar as iniciativas individuais, é lógico, não é possível a gente pensar uma política única, mas incluir, e eu sei qual é a dificuldade de armar redes internacionais, não são estratégias simples, a FAPESP está agora com algumas iniciativas nesse sentido, provavelmente o Renato vai falar sobre isso, mas a gente sabe como é difícil de julgar, como é difícil de realizar, como é difícil de fazer a interlocução entre os grupos de pesquisa, mas eles dão resultados extremamente positivos e produtivos, porque, necessariamente, quando você trabalha de forma integrada, um grupo tem que conversar com o outro, tem que achar as formas de interlocução, há já um ganho em princípio e o ganho só pode ser aumentado. Então, essa é uma das questões e propor a avaliação das atuais políticas de formação de alunos no exterior em graduação e pós-graduação, como eu disse, essa questão do Ciências Sem Fronteiras. E, para finalizar, pensar nessa questão dos problemas nacionais, abordagem multidisciplinaridades, o impacto social, a comunicação com a sociedade e a interação com o sistema produtivo e a questão ambiental e de sustentabilidade. Falo em nome da FAPESP e não sou um funcionário da FAPESP, a posição do coordenador de área na FAPESP em uma posição quase de um avalizador do processo. Eu sou uma posição muito diferente, por exemplo, da coordenação de área da CAPESP. Eu não decido. Por exemplo, nem eu, nem a Dóris Kowaltovski, que é a minha parceira, e a Cristina, que antes de ir para o CNPq estava com a gente lá. nós conduzimos um processo de revisão pelos pares, indicando pareceristas, avaliando mais ou menos a integridade dos pareceres e recomendando decisões. Basicamente é isso, seja sobre os projetos, seja sobre os relatórios apresentados. Então, é um trabalho bastante limitado, que a gente não entra na máquina da FAPESP, e ele é, de uma certa maneira, dar o aval da comunidade científica à integridade do processo na instituição. Esse que é o nosso objetivo. Na época que a Cristina estava lá, ela começou a empurrar um pouco para ver se a gente conseguia fazer alguma indução de alguns editais específicos sobre a questão urbana, que mais tarde acabaram saindo alguns, mas saindo de uma maneira que caberia, valeria a pena a gente refletir um pouco sobre como isso aconteceu. Não era exatamente como a gente esperava. Eu estou falando sobre a FAPESP, mas eu gostaria que vocês entendem, essa FAPESP faz parte do Conselho de Fundações de Apoio Estaduais de Apoio à Pesquisa, que está baseado em Brasília. Então, segunda-feira eu vou para Brasília para participar de uma avaliação de um projeto internacional da CONFAP. Então, estou falando aqui do nível estadual, que provavelmente uma parte dos estados hoje tem, ou a totalidade, não sei exatamente, tem fundações semelhantes. Talvez não do porte da FAPESP, que ela tem um orçamento por lei, desde a sua criação, de um percentual bastante elevado do ICMS, além de um dote inicial, que uma, vamos dizer, uma dotação de fundo, cujo, que serve para amortecer, suavizar um pouco mais, um pouco, pelo menos, os degraus de quando nós entramos numa queda de arrecadação e repasse, como nós estamos vivendo agora. Suavizar, não resolver. a gente vive hoje uma redução de orçamento muito grande e mesmo podendo amortizar isso, nós não estamos vendo essa redução muito grande. Bem, dito isso, da minha posição dentro da instituição, eu vou falar um pouco sobre a posição da instituição, sobre os dois temas e algumas observações minhas, nesses anos, eu estou na posição de coordenador desde 2008, mais ou menos, sinal de 2008, começo de 2009, na verdade, o que já é um tempo talvez mais até do que suficiente para viver essa experiência. Bem, eu optei, em vez de fazer um PowerPoint, fazer uma visita guiada ao site da FAPESP, que é um site muito bem estruturado sobre os temas. Então, aqui embaixo, nós temos toda uma série de informações e dados sobre a instituição, histórico, linha do tempo, portarias, questão, se vocês quiserem saber, estatísticas de quanto é o orçamento, como está sendo aplicado, tudo isso é colocado aqui e algumas políticas especiais. Eu vou começar pela questão da ética e entrando aqui, que na FAPESP você vai entrar pelo Boas Práticas Científicas. A FAPESP, a partir de 2011, começou a organizar, ou pelo menos publicou, alguns documentos, publicou o Código de Boas Práticas Científicas, que vocês podem consultar, é um código não muito de 48 páginas, nada muito longo, e tem uma estrutura que explica as principais, o que seriam, definem as más condutas científicas em vários dos quesitos. Quem não tiver a fim de entrar nesse código de imediato, eu proponho que, eu sugiro que entre nesse artigo, do Luiz Henrique Lopes dos Santos, que é um professor do FEFELESH e é membro da coordenação adjunta da diretoria científica. Então, somos coordenadores de área, coordenação adjunta, depois diretoria científica, que é o professor Brito. Então, o Luiz Henrique, que já é uma posição adjunta, próxima, muito mais próxima a quem recomenda a decisão da diretoria científica, ele faz esse documento que vale a pena vocês conhecerem. Bem, qual é a questão do código de conduta? Primeiro, há questões, e hoje, eu não vou repetir o que já foi falado aqui hoje de manhã, ou mesmo o que a Cristina colocou, que me parece que não, enfim, foi bastante já explorado certos aspectos. Mas, primeiro, acho que é bom resgatar que há certos aspectos que são de validade universal, de uma questão ética no sentido mais universal, e que leva a uma questão essencial que é o respeito aos sujeitos do processo de investigação científica no que é investigação. Ou seja, os sujeitos sejam, e que são tratados de maneira, com especificidades, os sujeitos que são humanos e os sujeitos animais. Há direitos dos sujeitos animais, que são as cobaias. E essa discussão vai levar a que a área de saúde, principalmente, tenha saído na frente em toda uma questão da bioética. Então, códigos de postura, comissões, as comissões que regulam e avaliam a questão ética, que foi, hoje, bastante explorado também na parte da manhã. A questão que, talvez, caiba para nós nesse momento, aqui explorar um pouco mais, seriam quais são aspectos éticos ou de condutas que garantam em outras áreas de investigação, não exatamente apenas a questão dos direitos dos sujeitos, a gente pode fazer pontes diretas na questão das entrevistas, questões de experimentos, enfim, testes e tudo mais, mas que são aqueles que garantam a qualidade, a integridade da pesquisa, ou seja, aqueles que garantam a construção de uma reputação do cientista e uma integridade dessa, uma cultura de integridade do processo de ciência. E essas, me parecem, que são mais difíceis numa primeira observação. Então, e elas partem do seguinte pressuposto, da seguinte observação. Hoje, a ciência é uma construção coletiva. Então, como é que nós vamos construir, vamos garantir que esse processo seja, de fato, coletivo? Ou seja, coletivo, mas garanta as responsabilidades de cada um que participa desse processo coletivo. Então, existe, desde o momento da produção dessa ciência, dessas investigações, e o momento da coletivização, da divulgação, compartilhamento dessa produção. Ou seja, a questão ética se coloca quando eu produzo e quando eu divulgo, compartilho essa produção. E, nesses aspectos, a gente tem alguns pilares. Um pilar é o da autoria, que é o que garante, vamos dizer, responsabiliza o autor, não no sentido da sua originalidade, mas responsabiliza e constrói uma reputação. Determinado autor tem uma reputação porque ele vem repetindo, ele vem dando contribuições para essa construção coletiva que são reconhecidas pela comunidade, replicadas, repetidas. E, por outro lado, há um aspecto que talvez seja questão central na medida que a gente faz a pesquisa com a... muito apoiada na pós-graduação, no caso brasileiro, como foi apontado ontem pelo Luciano, que é o Luciano Mendes, que participou aqui, é... É. Que a nossa pesquisa é bastante estruturada pela pós-graduação, pelos programas de pós-graduação, o que gera alguma certa característica da responsabilidade do aspecto de tutoria do pesquisador, ou seja, de formação do tutelado. E aí há uma questão também que seria uma má conduta o momento naquele que você, que o tutor utiliza o tutelado como mão de obra barata, por exemplo, não usa o seu trabalho de investigação para a formação desse pesquisador, dele como pesquisador, mas simplesmente para ajudar e pagando pouco no seu laboratório. Então, isso também seria uma má conduta. Então, a questão das condutas que são tipificadas, elas vão seguindo basicamente nesses grandes grupos. Portanto, e aí como funciona isso? A gente poderia funcionar, pensar, a gente tem esses modelos da saúde, que são os comitês, as comissões de ética, mas na FAPESP não funciona assim, ela funciona em cima de um processo administrativo. Eu vou mostrar, voltar aqui, mostrar um pouco como é que é isso, mas está aqui. Então, como é feito quando há um caso de uma prática? É feito um processo administrativo, e esse processo administrativo ele vai levar com todo o direito, ele é feito em sigilo, a partir de uma denúncia ou uma constatação de um caso, e ele vai levar a uma responsabilização e vai ser tornado público na página da FAPESP. Então, o nome dos pesquisadores responsáveis, o nome da instituição vinculada, de vínculo desses pesquisadores, momento da ocorrência da má conduta, a descrição da má conduta, um sumário da conclusão da investigação, um sumário dessa declaração decisória, e quais foram as medidas punitivas desse processo. Isso é essencial porque você só garante uma cultura de integridade se você tem certeza de que vai ter a punição. A questão da percepção de que uma má conduta pode ser, não está isenta, não escapa de ser punível, da punibilidade, é essencial para que você construa essa cultura de integridade. Bem, obviamente, isso passa por juízos que dependem de interpretação, e as instâncias, se a FAPESP trabalha como procedimentos internos administrativos, as universidades tendem a fazer isso também no Brasil, em outros países, isso são mecanismos ou de instituições gerais, instituições federais, como no caso norte-americano, ou do próprio DFG, no caso da Alemanha, que não estão apenas na universidade, ou seja, tem instituições fora, mas, de qualquer maneira, é sempre uma, a questão ética, a questão da má conduta, ela se coloca dentro de um princípio de autorregulação da comunidade científica, que é quem decide se há ou não há, porque há uma necessidade de um sentido de interpretação de quem tem familiaridade com a atividade científica, que seria difícil de ser levada em tribunais ou coisas desse tipo, ainda que acabe, obviamente, podendo gerar processos criminais, processos de responsabilização civil, em aspectos que envolvem essas questões. Então, a primeira, quer dizer, a gente tem praticamente três grupos que se pensa de casos que podem, nos quais se agrupa as más condutas, que é o plágio, a falsificação e a fabricação de resultados. Hoje em dia, parece que todo mundo conhece centenas de casos, há 30 anos atrás, não. Isso não é apenas uma coisa do Brasil, a literatura diz que isso vem acontecendo a investigação desses casos internacionalmente nesses 30 anos, o que vem também criando uma maior sofisticação na estrutura de investigação e punição desses processos. plágio, falsificação e fabricação de resultados envolvem questões, desdobramentos que envolvem propriedade intelectual, ferem, acaba ferindo legislação de propriedade intelectual, de propriedade de direitos autorais e outras coisas mais que certamente vão para a justiça comum, na hora que a situação é constatada no ambiente acadêmico. eu vejo muitas vezes uma situação em que há uma certa, principalmente quando a gente vê a discussão de hoje de manhã sobre a área da saúde, uma tentativa de resolver o preventivo em relação às situações de má conduta na linha da proteção dos sujeitos, mas também, mas muito apoiada na questão de métodos, ou seja, averiguando se os métodos estão preparados, planejados de modo a evitar esses riscos. Pessoalmente, eu acho que isso é importante, há sempre uma questão de método de fundo, mas há uma questão de caráter do pesquisador, porque o método não garante que esse pesquisador que está mal intencionado vá burlar. E o que se obtém com isso? Essa é uma questão também que eu me pergunto e vejo, acho que a gente tem enfrentado lendo projetos ou vendo situações, coisas publicadas, enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas me cansa muito ver a quantidade de reprodução de imagens sem citação de fontes, sem autorização, reproduções de trechos enormes de textos e raciocínios, sem citação de créditos, posturas que são, vamos dizer, não são criminosas, não chegariam a uma situação criminosa, até poder chegar, algumas poderiam, mas que são ruins, não são boas práticas. Eu não acho que são negligentes, eu acho que elas são proporcionais, são intencionais, vejo, por exemplo, uma coisa que cada vez é mais comum, um recorte de bibliografia no sentido de excluir alguns textos para poder enfatizar a originalidade do seu projeto. É uma coisa tão primária e faz, a gente vê isso em projetos, às vezes, não precisa se fortalecer um grupo, desvalorizar um grupo para valorizar o seu grupo de pesquisa, mas é tão comum isso, e isso eu entendo como uma má prática, quer dizer, não é uma má conduta ou no limite da má conduta e muito comum, infelizmente. É difícil falar de ética e inovação ao mesmo tempo e passar e pular de uma coisa para outra. Bem, inovação, onde é que eu vou ver inovação na FAPESP? Eu vou ver nos programas. e aqui eu já estou faltando cinco minutos aqui pela minha conta. Eu vou ver nos programas e nos programas nós vamos ter projetos. Cadê? Pesquisa e inovação em pequenas empresas. Bem, tem várias coisas que são inovação na FAPESP. Então, a gente vai ter desde pequenos projetos. Pesquisa e inovação em pequenas empresas, que é colocar um doutor na pequena empresa. Um dia eu perguntei para o Brito, falei, mas, Brito, como é que pode ser, como é que a gente poderia fazer para ter uma interação na área de arquitetura, com quem trabalha com projetos? Falei, escritório de arquitetura não é uma pequena empresa, você apresenta um PIP. Nós não temos nenhum PIP, ao que me consta, na área de arquitetura, que é levar, fazer um plano com um escritório de arquitetura para introduzir um procedimento, aprimorar um procedimento, desenvolver uma avaliação, uma coisa desse tipo. E que a FAPESP coloca o doutor lá, paga esse doutor lá. Ou, programa de apoio à pesquisa em empresas, que são mais... São pesquisas... Aí já é um auxílio à pesquisa na empresa, com a empresa. E pesquisa inovativa em pequenas empresas. Então, o que é o PAPE e o PIP. Agora, a gente tem, talvez, a joia da coroa, que são os CEPIDs, os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, que... Vamos ver se entra. que é onde se localiza algum velho conhecido nosso, que é o Centro de Estudos da Metrópole. Então, talvez seja... Um pouco para dizer que a área de inovação... Que existem centros de inovação na nossa área, pelo menos aqui no Estado de São Paulo, de referência. A gente vê aqui... Vocês vão poder ver aqui na lateral vários outros tipos de pesquisa. não são muitos, não é um número infinito. E esse, o Centro de Estudos da Metrópole, ele tem... É um centro reconhecido na geração ontem, mesmo foi citado pela Júnia, o apoio que o SEM deu para o Ministério da Cidade no começo. Então, nós temos, já temos, alguns desses programas, mas nos faltam programas de... Talvez mais... Um pouco intermediários e mais direcionados. nesse sentido, no... Sim, falta um minuto e meio. Estou cronometrando. Aqui não fica nervosa. Mas faltam programas específicos, talvez mais direcionados. E, nesse aspecto, recentemente, vocês vão encontrar essas chamadas para esses programas. Em geral, deixa eu só voltar aqui, são esses programas que aparecem aqui em cima, são programas que aparecem nessa lista aqui de programas especiais. Fácil de procurar. Vou pedir um minutinho a mais para você. Então, no ano passado, depois, o primeiro que eu participei na elaboração do edital, aliás, o único que eu participei na elaboração do edital, foi um programa Cidades Sustentáveis, Cidades e Regiões Urbanas Sustentáveis, para o ISRC, que é o Centro de Pesquisa em Ciências Sociais na Inglaterra, e a NWO, que é dos Países Baixos, da Holanda, que desenvolveu, em dois dias, nós tivemos um workshop com especialistas de área, desenvolvemos aqui as principais diretrizes para esse edital. Foi muito interessante a elaboração do edital, dessas diretrizes, e depois foi muito frustrante o resultado, porque poucos pesquisadores conseguiram ser elegíveis para esse projeto. Novamente, uma coisa, esse eu não participei da elaboração do edital, que é o Pesquisas em Urban Health, que é esse também com a ISRC, que vai ser, ainda não é só a FAPESP, mas é a FAPESP no âmbito da CONFAP, e que também teve um corte enorme, tanto que nós vamos selecionar não sei exatamente quantos projetos vão ser aprovados no universo de nove projetos, no universo de dezenas e dezenas de projetos que foram submetidos. E aí o problema é, nesse caso, é um projeto, um edital, que aparece na área de saúde e que envolve a questão urbana. E aí os critérios de elegibilidade são os da área de saúde. E aí a gente dança. A gente dança porque eles vão ter um corte no padrão. Vamos ver. A saúde hoje é, em todas as áreas, a maior beneficiária de verbas no país. Quer dizer, hoje você quer fazer uma coisa com a saúde, você tem recursos. Você tem que achar um parceiro que te habilite a ser elegível para esses editais. bem, acho que isso dá um panorama um pouco, espero que não, muito caótico sobre esses dois itens. E estamos aí abertos para discussão com vocês. Muito obrigado. Nós conseguimos aprofundar e debater com bastante intensidade, principalmente com a presença do professor Luciano Mendes, do CNPq, aqui na mesa de ontem, onde a questão da inovação e toda a discussão entre inovação e tradição e os avanços que têm sido colocados não só no âmbito do CNPq, mas no âmbito do Fórum de Ciências Sociais Aplicadas, que agora a Amparc faz parte. Isso foi bastante importante. Hoje a Amparc está fazendo parte desse Fórum de Ciências Sociais, Ciências Humanas Aplicadas. E, desde então, nós temos acompanhado bastante a questão não só da minuta que foi estabelecida para a ética, inclusive com interlocução da própria Amparc, como a discussão da inovação que também está sendo colocada no âmbito do CNPq. E isso, para a Amparc, é muito caro e importante, principalmente para o avanço das pesquisas. Inclusive, agradecer a Cristina pela sugestão do grupo de trabalho, porque acabou hoje de manhã também essa demanda. Estava o Júlio, o Cristina, e isso vai ser colocado na Assembleia. Então, é uma das demandas que a gente vai tentar aprofundar, e isso é importante. O professor Ricardo nos traz uma questão bastante importante, que é a relação entre pesquisador e orientador orientando, como conduzir a questão da coautoria, as condutas dos programas. De certa forma, às vezes, eu fico me perguntando quanto a gente está nessa discussão cobrando os programas e, ao mesmo tempo, também dando um alerta e retroalimentando a discussão, que é uma discussão importante, que nós travamos, inclusive, no documento diário. Inclusive, no documento diário, essa discussão da coautoria foi colocada, a Raquel estava lá, a Ângela, e isso é uma questão que algumas áreas vêm se posicionando. A gente vivencia isso nas universidades, enquanto a área de exatas e biológicas trabalham, às vezes, com 10, 15 autores, porque são trabalhos, principalmente, de laboratórios, trabalhos de grupos. As áreas mais de humanas, por exemplo, letras, ela não admite um, dois autores no máximo. e a área de arquitetura, ela, às vezes, trabalha, ontem, se foi uma discussão, com um, dois autores, às vezes, trabalha em rede, e isso é uma questão importante para a gente também amadurecer, não vai ser nesse debate, com certeza, a gente não vai dar conta, mas para a gente pensar no âmbito dos nossos programas. E, quando a gente trabalha essa questão da coautoria, eu acho que passa por uma questão que foi tocada hoje de manhã aqui, a questão do plágio. Inclusive, o professor Goldin trouxe aquele exemplo do aluno, do professor, do orientador, que cita, se apropria do trabalho do aluno sem citar o aluno. Quer dizer, a partir do momento em que ele está fazendo a pesquisa e participando da pesquisa, eu queria ouvir um pouco do Trisca sobre essa questão, em que ele está, na verdade, participando e conduzindo a pesquisa com o aluno, ele se sente, de certa forma, coautor do aluno, mas até que ponto ele usa essa pesquisa e se apropria da pesquisa e como é essa discussão no âmbito da CAPES, no seu olhar também. Acho que isso é importante a gente começar a amadurecer, porque isso são questões que... Eu acho que o exemplo que você trouxe é um exemplo interessante, mas até sendo praticado por alguns professores de disciplinas, mas que é muito infeliz. Eu acho que não é essa questão do professor de disciplina, acho que a gente não tem nem que... mas é da relação orientando-orientador. Eu acho que isso é uma questão mais importante para a gente amadurecer. Para a professora Cristina, eu queria colocar também essa questão da ética no CNPq e como isso vem sendo... Acho que ontem o Luciano trouxe essa discussão, mas não sei o quanto ele aprofundou, e nem o professor Goldinho hoje. Na verdade, quem iria entrar no debate era a professora Selma Leitão, que não pôde estar aqui hoje por problema pessoal, mas é importante a gente entender como fica, por exemplo, aquela... Houve, inclusive, um documento sobre ética e inovação na área de ciências sociais aplicadas, e a gente queria entender um pouco como isso se desdobrou, não só sobre a formação de uma diretoria dessa área, mas os desdobramentos internos que estão tendo, que ora proíbem os representantes, isso a Amparca assinou a moção na Ampur, isso acho que foi bastante importante, ora proíbe os representantes a se posicionar num público mais amplo, mas eu acho que outros avanços estão acontecendo no CNPq no sentido de incorporar a área de ciências sociais aplicadas como uma área mais forte, que tem mais voz e, provavelmente, até mais recursos. Se espera. Renato, para o Renato, rapidamente, acho que, no âmbito da FAPESP, o que acontece é que há uma política clara em relação à ética, por outro lado, o que a gente percebe é que... Eu sempre tenho... Acho que é até uma... Depois você me corrige. É uma falta de entendimento meu. No âmbito da FAPESP, vocês têm um comitê de ética e vocês estão trabalhando, não sei como é a FAPESP... Não tem comitê de ética? Não tem comitê de ética. Depois você vai explicar um pouquinho melhor essa questão do comitê de ética e como a FAPESP vem enfrentando essa... Acho que isso para a Cristina também vale. Essa relação com a questão da Plataforma Brasil, que hoje acaba sendo uma exigência imposta para várias universidades. Acho que algumas universidades ainda não se posicionaram, em relação a isso, no âmbito dos seus comitês de ética, mas, de certa forma, por exemplo, a gente está tendo notícias que universidades menores vêm exigindo que até dissertação de mestrado e doutorado que tenham pesquisas com seres humanos sejam incluídas na Plataforma Brasil. Então, a minha pergunta fica mais nesse sentido de que a gente tem hoje a submissão de projetos de mestrado e doutorado para bolsas e como que isso... Se vocês já têm uma discussão nesse sentido, um amadurecimento nesse sentido, porque acho que isso é importante não só para os nossos alunos, mas para os orientadores que, daqui a pouco, vão ter que enfrentar esse problema. A gente sabe, não sei, a representante da UniHitter não está aqui, mas, certa vez, ela me ligou, porque hoje é uma exigência. O Flora, que está a nossa interlocução na associação temporária com a Ritter, pode nos colocar melhor, porque hoje é uma exigência em algumas universidades, até as dissertações de mestrado e doutorado, todas serem submetidas na Plataforma Brasil e no Comitê de Ética das suas universidades. E isso, o que me preocupa, na verdade, é essa demora que o próprio Trisca colocou em relação ao prazo. A gente tem um prazo, hoje, de mestrado muito reduzido. Então, se, de fato, daqui a pouco nós vamos ter que enfrentar essa burocracia, entre aspas, a gente precisa discutir isso, não estou até... Eu acho que a gente tem que amadurecer isso, como que fica essa agilidade no sistema para a gente dar conta do prazo que, muitas vezes, não é no primeiro semestre do aluno que ele tem, principalmente no mestrado, a clareza da sua pesquisa. Então, isso é uma coisa que me angustia, eu acho que a todos nós, às vezes, nem no primeiro ano. Então, como que fica isso em relação aos novos procedimentos que, de fato, vão ser exigências, parece que para o próximo ano, inclusive. E parece que o CNPq, Cristina, depois você também nos esclarece, o que a Selma nos trouxe em julho, quando ela esteve aqui no Mackenzie, é que o CNPq só não incluiu a exigência do uso do comitê de ética para todos os pesquisadores, próximos projetos de pesquisa e o uso da Plataforma Brasil, agora, nesse edital, durante esse ano, porque a minuta, esse projeto de lei, ainda não está regulamentado. Mas que assim que regulamentado, nessa gradação que você trouxe, que eu acho que é muito importante, isso vai ser exigência para todos os pesquisadores. e, de certa forma, isso, até que ponto nós estamos preparados e isso vai demorar, vai criar uma morosidade no sistema, que aí a gente tem que se adequar e começar a pensar nesse tema. Passar a palavra para o Caracol. Qual é o tempo que eu tenho? Bom, na verdade, é o seguinte, boa tarde para quem, eventualmente, ainda não tenha visto no evento, mas eu acho que foi um acerto, queria começar considerando que foi um acerto de primeira a programação desse sinal. Eu acho que o conjunto das discussões e questões levantadas ontem e hoje foram, no meu entender, fundamentais para que a gente, inclusive, reposicione, num certo sentido, os programas e a própria área na pós-graduação e pesquisa exatamente nesse período. Por que eu digo isso? Eu queria abordar, na verdade, as questões de inovação e ética, tanto em relação, tendo como ponto de vista qual seria o papel dos programas em relação a isso, o papel das agências e o papel da própria área de arquitetura, urbanismo e design nesse processo. Mas eu acho que não vai dar tempo de tudo isso. O que eu diria? Que, na verdade, se trata, no meu entender, também voltado mais a essa questão para o Trisca, para uma reflexão conjunta, eu acho que existe um... deveríamos, pretendemos, se espera, um comprometimento dos programas de pós-graduação ao qualificar os novos... não só docentes como pesquisadores para as suas atividades, se comprometer com a discussão da ética, de fato. Porque eu acho que ela, salvo raras exceções, ela não existe como ponto de partida nos programas. Discutir essas questões, tanto os manuais que o próprio Gundin apresentou, as questões que tem na FAPES por aí afora, com os novos alunos, especialmente no mestrado, desde o começo, ou por meio do grupo de pesquisa, é uma questão fundamental. Porque vários dos procedimentos que nós temos hoje, nós encontramos um certo desconhecimento, até por uma ausência de prática, seja no ensino médio, seja nos próprios cursos de gradação hoje, um distanciamento. E, recuperando aquilo que o Gundin nos fala, nós temos problemas seríssimos na área de arquitetura e urbanismo. Não é só uma questão dos textos, etc., mas da própria prática profissional e dos procedimentos se a gente quiser, de fato, ser, entre aspas, assumir um outro lugar, um outro protagonismo enquanto área. Nesse sentido, eu acho que é fundamental para a gente discutir, nesse aspecto, tanto a questão da ética, como também a questão da inovação. Eu estava me lembrando aqui, quando o Trisca estava dizendo da questão dos editais, há três anos atrás, se eu já não me engano, se não me falha a memória, temporal, foi realizado um seminário muito importante pela CAPES, o Seminário de Metropolização e Globalização, que vários aqui participaram, nas várias mesas, olhando aqui, a gente se reconhece bastante gente, talvez um dos maiores seminários recentes que a CAPES fez, que teria como fundamento subsidiar a criação de editais, de atuação das várias áreas. E para a área de arquitetura e urbanismo, especialmente, e design, era uma questão absolutamente que vinha no sentido da expectativa que você desenhava para o desempenho da área, que era, de fato, a área de arquitetura e urbanismo e design na pós-graduação e pesquisa, se voltar para a questão da crise das cidades, especialmente das grandes cidades no Brasil, que me parece que a questão permanece a mesma, até o momento, urgente, necessária, e isso pode desenhar, no meu entender, um universo de inovação, e aí vou me referir àquilo que a Heloísa ontem colocou, que a inovação social talvez seja a questão fundamental colocada hoje para a área de arquitetura, urbanismo e design. Não que não hajam iniciativas localizadas na área, especialmente na área de design, que eu devo dizer que eu conhecia muito menos a produção da área de design do que eu conheço agora, especialmente nesse campo da inovação social, eu acho que a gente deveria, de fato, divulgar aquilo que vem sendo feito, porque é muito interessante. Quando, na verdade, também ontem a Nádia falou, olha, tem várias coisas aqui que não, atividades que a CAPES não contempla na sua pontuação, contempla. A questão da inserção social, nós usamos muito pouco, porque a gente não desenha como área. A relação, por exemplo, prevista da pós-graduação com o ensino médio, é uma questão que implica em inovação e ética. Como, na verdade, nós vamos atuar no interior das escolas de ensino grau, de segundo grau, com as comunidades, por aí fora. Da mesma forma que a questão da intervenção hoje nas áreas de exclusão social, quer dizer, o urbanismo social, como nós podemos entender, as várias ações que são feitas, elas necessitam, ao mesmo tempo, hoje, de um conceito de inovação e ética que possam ser suportados se nós queremos reposicionar a área de arquitetura e urbanismo e design no contexto nacional, que eu acho que é uma discussão fundamental. Nesse sentido, vou pular rapidamente para a questão das agências, eu acho que essa ação conjunta deveria, essa ação deveria se refletir também, se materializar na questão das agências. Eu estava me... Vou pegar um ponto que a Cristina Lê me levantou aqui. que é, por exemplo, em relação aos pedidos de financiamento atualmente. Eu acho que nós precisamos discutir, enquanto área, alguns conceitos, inclusive éticos e talvez inovadores, para que a gente possa, como agências de fomento, especialmente, tanto em projetos de pesquisa de bolsa, de mestrado, de doutorado, no exterior, no país, como também participação de eventos científicos, que volte, de fato, a recuperar, talvez, uma certa homogeneidade que já tivemos. Dê um exemplo. O Teresca falou disso, a Cristina falou também, a partir do momento que, na coordenação adjunta, tive acesso ao conjunto dos pareceres e dos pedidos que são feitos para a gente. E tem, no meu entender, uma distorção brutal hoje, na verdade, colocada, tanto do ponto de vista individual, de pedidos individuais e, às vezes, alguns pedidos coletivos. Por exemplo, o Ciência Sem Fronteiras acabou provocando uma distorção, no meu entender, importantíssima na área. É incrível o número de pedidos de doutorados plenos no exterior de alunos de graduação, de recém-formados nos cursos de graduação. É um negócio... Não tem a mínima sustentação, não passaram por nenhum ambiente de discussão em programa ou coisa do tipo, e desconhece a existência de programas de graduação no país. Aliás, de pós-graduação no país. Eu me lembro que, até um tempo atrás, na verdade, existiam algumas áreas prioritárias, a saúde sempre foi, no período das pesquisas sobre sangue, isso era também uma das áreas centrais de carreamento de recursos para a pesquisa, mas hoje, na verdade, o fato de a gente ter conseguido entrar pela economia criativa através de ser considerada como algumas coisas da engenharia, não tornaram a que os processos, os pedidos de financiamento, projetos de pesquisa, tivessem qualquer coisa a ver, digo em geral, as exceções são bem-vindas, com a questão de inovação na área e, muitas vezes, beirando a questão ética. Do ponto de vista da CAPES, a nossa posição foi, se quem está pedindo o candidato não tem nenhum vínculo com a pós-graduação, o seu retorno na sua ida, nós não aceitamos. O que não quer dizer, Renato, que a gente tenha decisão sobre isso, que sai da nossa mão a decisão. Nós estamos chegando agora a uma série de pedidos de renovação de bolsas do doutorado pleno no exterior dos Centros Sem Fronteiras, que nós não demos o parecer. Foi uma comissão criada pelo Centro Sem Fronteiras que deu. Qual está sendo a nossa resposta? A área não participou da avaliação no início, não temos por que nos manifestar nesse momento. Ou seja, toda a política do que seria, talvez, a construção, o reforço do doutorado do Sanduíche, das ações de internacionalização com algum critério, nos fugiram da mão e eu acho que, quando ela propõe essa questão da avaliação das políticas de internacionalização, me parece fundamental, porque, de fato, está fora, é incompatível. E isso, na verdade, espalhou pelo país. A quantidade... E eu também sou parecerista do CNPq e da FAPESP. E eu encontro a mesma situação que está sendo feita na Capes nos pedidos CNPq e FAPESP. Que, inclusive, às vezes, nem pesquisadores, ou desde vários funcionários técnicos de universidade, pessoas que, de fato, não têm um vínculo, uma relação direta com a produção do conhecimento na área, não têm uma possibilidade de retorno e inserção dos resultados da pesquisa na área sendo financiados. Já tendo sido aprovado o mestrado e, agora, com pedido de doutorado. E já tive também a surpresa de ver que vários dos pedidos que nós deram parecer negativos foram aprovados por alguma outra instância. Então, na verdade, eu acho que nós estamos aqui perante uma situação que, até eu diria que, num momento de crise como essa, em que há o rebaixamento, quer dizer, na verdade, no contingenciamento de recursos na Capes, que a gente não sabe qual é o tamanho do corte até o momento, nós sabemos do CNPq, até pelos dados que a Cristina apresentou, que está havendo progressivamente várias... Bom, o Digital Universal esse ano, todas as questões, um corte de recursos, e agora o anúncio público dos 13 milhões de redução da FAPESP na área de mestrado e doutorado, isso, por outro lado, acelera a questão ética, do ponto de vista da disputa dos recursos. Então, eu acho que seria importante, e é isso que eu sugeriria que nós pudéssemos conversar aqui como representantes de agências, que critérios comuns que nos interessam. Porque a questão de inovação, no meu entender, está vinculada a isso. nós percebemos também na aprovação de novas propostas dos APCNs, etc., que começa, talvez, a área começa a se interessar muito mais, talvez, por questões que antes eram mais afeitas à área de ciências sociais aplicadas do que, na verdade, à área de tecnologia que demarcava esse perfil dos programas na CAPESP e por aí afora. Nós estamos nos afastando, no meu entender, das áreas duras e procurando, de fato, um caminho de buscar um outro processo de relacionamento com a sociedade na solução desses problemas. Portanto, os programas, os editais, etc., seriam fundamentais que pudessem colaborar com isso. Então, no meu entender, o que eu coloco como discussão, é que eu acho que nós temos que fortalecer, talvez, conjuntamente pelas agências, cada uma com sua diversidade, uma tratando do pesquisador, outra do programa e, na verdade, a FAPESP, que tem um grau de emergência maior, embora regional, com fortalecimento, de fato, da área para enfrentar essa questão. Eu acho que talvez seja essa a melhor contribuição que esse senal pode dar ao iluminar questões que a gente tem discutido, individualmente ou não, mas que questões menores, nós estamos discutindo desde relação de orientador orientando até relação de composição de rede, de pesquisa e por aí afora. E eu acho que isso abre uma possibilidade da gente, em conjunto, conseguir avançar bastante nesse processo. Obrigado. Bom, eu temo que a lista de discussão é muito maior do que o tempo para isso, imposto para aqui. E o primeiro ponto para que a gente discuta essa condição de ética e programa é desvinculá-lo da discussão sobre prazo de conclusão de mestrado ou prazo de conclusão doutorado. Essa é uma outra discussão que não... A gente já teve essa discussão na área, teríamos todo dia, toda hora, mas não vinculada a esse tema que a gente está tratando. A condição de apropriação de texto apresentada pela professora Angélica é tratada como qualquer apropriação indevida. uma coisa é você partilhar a autoria de texto com um aluno, outra coisa é você se apropriar de um texto que ele redigiu para seu uso particular ou independente do projeto comum de pesquisa. E aí o problema é ético, é do professor que se presta a um papel desse que beira a canalice. desculpa, mas é isso. E a gente não tem que associar uma conduta diária à conduta individual. Toda a situação onde isso for comprovado será rechaçado em se tratando de avaliação de programa, porque nós devemos preservar o exemplo coletivo da área, que é um esforço de oportunização de qualificação. Todos nós estamos fazendo isso ao longo do tempo. É só ver a trajetória dos programas e como que a gente está hoje. Nós estamos somando 85 programas, cursos, na área. Então, 80 cursos na área. Aí você vai ter que me deixar colar, não me lembro mais. é porque eu corrigi agora, na terça-feira, para apresentar lá no CTC. Então, a gente saiu de um cenário de 29. E de doutorados em design, por exemplo, eram 3, são 10. Eu estou falando especificamente no design porque é uma situação que sofre diretamente com todas as ações e políticas de indução de inovação. Porque ou não é, não entra porque não é ciência ou não entra porque é a arte. Então, é a parte que mais apanha dos dois lados, é o marisco entre o mar e a pedra. Então, a gente tem que demonstrar muito mais a inserção ou a competência para tal coisa. Agora, sobre essa situação de plágio e apropriação, me parece que a gente tem que começar a resgatar a maior identidade da razão de ser de um programa de patrolação. Honestamente, esse tipo de tema não deveria nem ser pauta, porque a conduta natural do docente que assume a responsabilidade de formação de outros no contexto de exercício e propagação de um conhecimento, esse tipo de preocupação não deveria pertencer ao conjunto de ocupações desse processo. Então, a desvirtuação, o desvirtuado já está a ter trazido o tema. Então, isso eu acho que é o mais grave que a gente tem. E tanto que a condição de inovação se dá no momento em que se resiste ao que está estabelecido. eu tive uma experiência recente agora de inovação com meus alunos que foi simplesmente fazer com que me entregasse os trabalhos escritos à mão. Isso vai copiar, mas, pelo menos, vai ler o que você copiou. E isso foi uma reação ou seja a retrógrada do xerife, sou, assino, mas vai ler o que você escreveu. E essa condição de projeto do início que não tem... Todo aluno que se candidata a pós-graduação... A gente pode flagiar você. Vamos considerar isso como uma proposta de conduta comum, professor? Você pode citar, não pode? Então, toda a condição que a gente vê, a gente traz sobre esse viés aí. Então, a gravidade está na situação. de ter se posto isso do processo de pós-graduação. Então, essa é a condição mais triste que a gente tem. Sobre o evento que o professor Wilson falou, a gente tem... É porque eu coloquei no ofício o professor Wilson Caracol, e ninguém achava nos registros da Carta. Então, eu batizei de novo. Então, esse evento que o professor falou, da Metrópolis, eu temo muito que ele tenha virado uma catarse. O edital foi escrito, foi entregue durante a Rio+, eu participei da redação junto com o professor Arlindo Felipe e com a professora da Maria do Carmo Sobral. Nós três ficamos... Inclusive, eu fiquei muito chateado que eu perdi a fala do presidente Mugica para escrever esse texto, e eu nunca mais vi esse texto, depois que foi entregue nas mãos do então ministro Mercadante, que é ministro de novo. E... agora, ao se discutir essa condição, vai ser feito um outro evento. não seria melhor pegar o edital que já foi discutido, reavaliar a dimensão de momento e avançar dali, mas isso não foi ouvido. Então, é que a gente fica... Condição. Quando eu falei a história dos programas e incentivos de Bolsa de Ciência e Ciência e Fronteira para o exterior, que a gente deveria premiar os programas e instituições que estão investindo na qualificação de oportunidade no país, inclusive, porque está sendo exigida uma conduta de internacionalização, oportunizar essa internacionalização pela articulação com seus alunos e privilegiar o doutorado no Brasil. Aí, eu escutei que eu estava falando sobre um paradigma antigo, não considerando as novas relações internacionais do país e que eu devia reciclar o meu referencial. Eu escutei da direção da CAPES. E eu reagi dizendo que não se trata de paradigma. E quando tem uma discussão e alguém fala a palavra paradigma é porque está sem argumento, porque isso já foi desgastantemente falado. Então, o que a gente tem que rever é que, de fato, o que a gente está indo, para onde a gente está indo. e não é o argumento de restrição financeira que vai ser suficiente para limitar a nossa capacidade de intervenção. Nós passamos por situações de restrição financeira muito mais grave do que a gente está experimentando. O problema é decisão política, é onde investir. E, isto, nós vamos reivindicar a participação como área e a manutenção das funções regimentais do Conselho Técnico e Incentivo de Ensino Superior a despeito de qualquer conduta de atropelamento. Não será permitido. E vou fazer a primeira coisa é denunciar todos os programas se isso acontecer para que a gente possa, cada um, agir na sua instituição para preservar a instituição, que é muito maior que qualquer conjunto de vaidades. Então, sobre essa condição de plágio, a gente já tem vários exemplos e tudo, porém, é um problema muito maior. Se fosse fácil de resolver, se fosse advogado, a gente criava uma portaria, fazia uma lei e estava resolvido o problema. Fazia a lei, ninguém mais pode passar fora, estava resolvido o problema. Mas não é isso que falta. Se falta, é conduta, revisão de postura e o que eu reputo mais importante, identidade dos docentes com um programa de pós-graduação. Todos se associaram ao programa de maneira voluntária em função de seus projetos de carreira. Ninguém faz favor nenhum ao programa de pós-graduação, nenhum participando do programa. Ao contrário, ele se favorece em termos de carreira por estar engajado, associado a um programa de pós-graduação. Se associado, espera-se que se engaje. Se engajado, plágio não deve fazer parte da pauta de atividade. É isso. Muito obrigada, professor. Vou passar a palavra aqui para a professora Maria Cristina. Bom, eu acho que nós estamos com muito adiantado na hora. Eu vou falar duas coisas muito breves, só para ver se a gente avança em relação ao que está se refletindo aqui e vou falar sobre essa questão toda da ética. Eu, ouvindo, foi bom ouvir os companheiros falarem, porque ficou claro para mim que nós estamos falando de duas questões bastante diferentes. Vejam se vocês concordam comigo. Uma coisa, e acho que é isso que está se falando no Comitê de Ética, de Pesquisa, na área de... na proposta de criar um GT Companheiros de Mesa. Estou explicando a resposta. Boa tarde, boa tarde. Aliás, eu queria, antes de começar a falar, me desculpar por não ter começado me desculpando de não estar presente, porque, na realidade, não só nós tivemos um evento na FAO que teve até hoje, que foi a comemoração do Centenário do Artigas, como eu já tive alguns compromissos de FAO e aí não consegui estar aqui presente. Vocês me desculpem, eu devia ter falado isso no início. Mas, voltando, eu acho, vejam se vocês concordam comigo. Eu acho que nós temos, quando nós estivermos falando aqui sobre a questão, principalmente a questão da ética, nós falamos, tem uma situação, uma situação de prevenção, e é sobre isso que esses GTs estão trabalhando, quando se tipifica o risco, certo? E vocês lembram, quando vocês submetem um projeto à FAPESP, é bem isso, não tem um quadrinho que a gente diz que tem ou não tem. Exato. Se a gente tiver maior clareza sobre que risco que está sendo submetido, o sujeito que está sendo, para qual está sendo feita essa pesquisa, você vai saber fazer com maior clareza dizer se você é ou não. o que é muito diferente dessa questão da má conduta que a FAPESP está qualificando, porque, quando está falando de má conduta, você já aconteceu, e você, então, está dizendo qual foi a questão, quer dizer, você já está entrando numa averiguação e punição, ou seja, nós aqui estamos falando de coisas, por exemplo, o plágio, existe uma condição também de tipificar o plágio, vocês lembram quando se dizia o que consistir de plágio, existe plágio a partir de quando consiste plágio, isso significa a mesma coisa do risco, a gente está numa atitude de prevenção, agora chega um certo momento em que você, de fato, constata e entra nos comitês de averiguação e, eventualmente, de punição. Então, eu só queria, isso talvez nos ajude a pensar um pouco com mais clareza, e aí, essa questão, eu só queria insistir que eu acho que é interessante a arquitetura, o urbanismo e o design avançarem nessa reflexão sobre o que que consistem os nossos riscos, o que consistem, o que que é o plágio que está sendo considerado e, para não entrar nessa questão de má conduta. Eu só queria falar uma coisa que é relativa de uma primeira fala do Trisca, que eu gostaria de saber, e aí não é só para o Trisca, mas, sem dúvida, para o Caracol também, que, quando eu estava falando sobre a questão da coautoria, eu estava me lembrando também dessa, lembrando como é diverso dentro da área da arquitetura e do urbanismo, eu não sou design, quem é design é Sheila, mas, como é diverso dentro da arquitetura e do urbanismo, há as pesquisas que há relação entre o orientador e o orientado, ou seja, existem pesquisas que envolvem grupos de pesquisa e são muito claros aqueles que têm laboratório, então, você tem um grupo de pesquisa em que você tem uma certa liderança, e é difícil e, talvez, bastante complicado de você isolar essa questão da autoria. Agora, tem outros casos que não, que você tem, de fato, uma autoria daquele aluno que teve uma orientação, que é uma coisa bastante diferente de uma coautoria, ou seja, o que é orientação e o que é coautoria, eu acho que era interessante da gente também aprofundar, e eu gostaria de propor isso a vocês, porque me parece a vocês pensando em termos de CAPES e de CNPq, de que forma que a gente entende e qualifica essa atividade. Então, é só isso. eu acho que, não sei, acho que não tem muito tempo para... Ah, que eu não sei responder a sua pergunta, no seguinte sentido, existe, nos formulários, as áreas que respondem sim, para essa questão, se envolve, eu não conseguia localizar um formulário aqui, sim, para envolver seres humanos, seres vivos, geneticamente modificada, tal, esse tem que passar, a hora que você responde sim, e envolve sempre a questão de saúde. Ah, e aí, envolve seres humanos, a gente sempre responde, assim, pesquisa-se, seres humanos, a gente responde não. mas, às vezes, tem pareceria que cobra. Já vi, raramente, a pareceria que cobra, cadê a aprovação do comitê de ética? Aí, dá um que preocupa, porque nem todas as universidades têm comitê de ética, e muito menos universidade, ou faculdade, ou unidade. Então, essa coisa está um pouco mal parada. Eu tentei falar com os meus superiores lá na FAPES sobre, afinal de contas, onde é que está o corte? Eu não consegui. Então, eu fico devendo essa resposta com vocês. Mas, está entrando, vamos dizer, está entrando para a nossa área um pouco através dos assessores que analisam os projetos. Bom, dá ou adianta da hora? Eu, acho que a gente poderia abrir, não dá tempo, gente. Sinceramente, a gente conversa, dá para a gente conversar do lado, ali, tomando um café e começando a assembleia? São dez para cinco, oi? Meia pergunta? Está, duas perguntas, então, está? É que, na verdade, tem gente que tem avião e precisa participar da assembleia. Bom, então, Mônica, rapidamente. vou ser rápido e objetiva. Não, a mesa foi muito interessante, acho, para todos. Algumas observações geraram um certo ruído, por exemplo, quando o Caracol falava da questão do afastamento, talvez, da área da dura para aproximar para uma outra área. Eu acho que a gente pode ser E e não precisa ser O. Então, a gente pode, talvez, estar, até porque aí soma com o que a Ana tinha falado, da gente também estar próximo à prática profissional. E a minha meia pergunta tem a ver com uma preocupação que eu, Wilson, Mirce, temos, que dentro da tecnologia da informação, a gente tem agora um instrumento novo, uma ferramenta, um caminho novo, que trata da possibilidade de você desenvolver o seu projeto de uma forma mais integrada e você ter um modelo que vai acompanhar aquela edificação até o final. E já tem até algumas prefeituras que estão usando esse modelo para aprovação de projetos. Onde é que vem a minha pergunta? A questão da ética, porque eu já tenho alguns arquitetos preocupados de divulgarem esse modelo, que é o modelo BIM, no caso, com todas as informações daquela edificação, por exemplo, para aprovação de um projeto ou para um canteiro de obras e um outro profissional se apropriar daquele modelo que está completinho com todas as informações até o final e fazer pequenos ajustes e replicar numa outra obra, numa outra obra, numa outra obra. Então, essa é uma provocação que eu queria fazer para a mesa e também até colocar, talvez, como tema, já que tratamos da inovação, para o Enampark do próximo ano, porque nós ainda não vimos esse tema dessa discussão da modelagem digital. Isso chegou a ser pesado. Tenho uma outra dúvida, muitas dúvidas para a minha pergunta. Mas, por exemplo, eu, Márcio, a gente que estuda a parte de gestão no processo do projeto, tem implicações da relação social do arquiteto com as outras especialidades do projeto que são graves, que a gente está estudando, como é que se dá essa relação. É uma outra discussão ligada à ética, à inovação em pesquisa também. Então, eu queria provocar vocês um pouco em relação a isso. Desculpa, falei rápido para tentar caber em meia pergunta. Deixa eu tentar só rapidinho. Existe um esforço que trabalha sobre repositórios digitais, que a ciência da informação está empreendendo, e a Comissão Nacional de Energia Nuclear está protagonizando essa discussão pelo seu... Sim, Comissão de Informação, Centro de Informação Nuclear lá. Lá existe um estudo que prevê a reutilização de dados de pesquisa. E esse acesso é mapeado por um tracking das transações. Ainda que você tenha acesso, você vai ser responsabilizado por ter escolhido acessar, por ter escolhido fazer o download, e, a partir daí, é sua responsabilidade a divulgação daquela coisa. Porque tudo que for divulgado será acompanhado desse tal número de tracking que você vai colocar. Claro que todo mundo pode copiar, mas, assim, sob o ponto de vista institucional, isso é uma alternativa. Para essa pauta, nós poderíamos tentar fazer uma reunião no Rio, a sede é lá, e, certamente, o pesquisador que capitania isso pode vir falar com a gente, o meu amigo pessoal. O nome dele é Luiz Fernando Sayão. É uma autoridade em ciência de informação, ele é físico, e referência internacional, e o Brasil está sendo protagonista nessa pesquisa. E isso é uma forma que a gente pode pensar de futuro. é só fazer um conhecimento, Sheila, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Eu participei, fiquei muito honrada em participar do Comitê de Desenho Industrial, e concluí o meu trabalho no Comitê de Assessoramento do CNPq, no dia 30 de setembro, mas, como pesquisadora, o convite tem a ver com, provavelmente, as minhas aulas sobre usabilidade e desempenho no curso de design da FAO e pelo fato da avaliação pós-ocupação, que é a minha área central, ter essa característica interdisciplinar e de interface com o usuário. Agora, o meu campo de atuação é na arquitetura, eu sou bolsista da produtividade na área de arquitetura, então, só para esclarecer um pouco aqui o público, porque, se não, eventualmente, eu fui muito honrada, aprendi muito, fui coordenada por um professor excepcional, que é o Wilson Kindlein. Estou sempre disposta a colaborar com as agências de comento, mas não é a minha área central de atuação. Bom, gente, vou ter que encerrar, sinceramente, para a gente começar a assembleia. O café está na sala ao lado, onde nós teremos a assembleia. Abílio, você me desculpa, a gente conversa ali na sala ao lado. E você é de casa. E queria agradecer, mais uma vez, a presença de todos. oi, quem? O que é isso? o que é isso? E aí O que é isso?